Boa noite, eu sou o Diego, sou o Leonardo, que é a Leide, a gente faz parte do Polignu, que é o grupo de estudos de software livre da PoliUSP, e a gente vai apresentar para vocês um projeto que se chama Radar Parlamentar, que a gente desenvolveu no escopo do Polignu. Então, só rapidinho sobre o Polignu, é um grupo que a gente fundou enquanto a gente estava na universidade, com o intuito de estudar e disseminar e fazer atividades relacionadas a software livre. Então, a gente fez material interdutório, a gente fez oficina, palestra, bate-papo, e dentre outras coisas, a gente fez alguns projetos. O primeiro deles, na verdade o maior deles, foi o Radar Parlamentar, que basicamente, como a gente pode ver aqui, o que ele faz é o core do projeto, é o principal. A gente pega as votações parlamentares, analisa de uma forma que a gente consiga visualizar os partidos que estão em uma determinada casa legislativa, no Senado, na Câmara, enfim, Câmara Federal, Municipal, por aí vai. A gente desenvolveu esse projeto principalmente no âmbito de um hackathon que aconteceu na Câmara Municipal de São Paulo, onde a gente foi contemplado com o segundo lugar no hackathon. Então, está aí a gente recebendo. Tem o Saulo ali no canto de lá e o Gui, no canto de cá, que também fazem parte do projeto. Então, está. Algumas considerações a respeito do projeto. Esse projeto está circunscrito em um contexto de transparência e open data. Mas, o que é open data? Então, a gente listou aqui os principais pontos do que a gente considera, do que se considera open data. Então, os dados, open data, dados abertos, o que os dados precisam ser? Eles precisam ser completos. Então, eles precisam estar disponíveis e sem qualquer tipo de limitação. Então, sem privacidade. Ah, não, só pode ter quem tem login ou você precisa de uma permissão para ter acesso àqueles dados. Sem chance. Isso, em um open data de verdade, não pode ser considerado. Os dados precisam ser primários. Ou seja, não pode ser agregação. Não pode ser a média de uma informação. A velocidade média dos, pode ser lá, open data de sistema de transporte de ônibus. Vai falar de velocidade. Não, não pode ser a velocidade média dos ônibus. Eu preciso da velocidade instantânea de cada ônibus, em cada lugar, para que eu possa desenvolver alguma coisa em cima disso. Eles precisam ser atuais. Ou seja, precisa estar atualizado. Se o dado faz um ano que não é atualizado e existe informação mais nova, aquele dado acaba não... Fica com a validade dele um pouco prejudicada. Então, ele precisa ser atual. Ele precisa ser acessível e acessibilidade de todas as formas usíveis, inclusive acessibilidade do ponto de vista de quem tem alguma dificuldade de acesso. Às vezes, banda, mas pode ser deficientes visuais, pode ser alguém que tem outros tipos de dificuldade. Por exemplo, o CAPT é uma coisa que dificulta muito a vida, quando a gente fala em acessibilidade. Não só para pessoas, mas para equipamentos também. Processáveis por máquina. Isso é uma questão absolutamente fundamental. Não adianta nada você me dar um PDF. Eu não vou conseguir fazer uma análise de dados em cima de um PDF. Eu vou ter que ter o trabalho de ficar redigitando os dados. Então, isso complica muito. Então, sem PDF, não. Pelo amor de Deus. Never. Não discriminatórios. Ou seja, disponíveis para todo mundo sem necessidade de cadastro. Então, esses sites que pedem cadastro para você conseguir chegar em algum momento e acessar os dados, isso a gente não dá para considerar open data. Isso é absolutamente complicado. Porque, por que eu preciso me cadastrar para ter acesso a um dado que é público? Um dado que tem que ser aberto, transparente, público. Por que eu preciso me cadastrar? Eu preciso me identificar mesmo? Faz algum sentido? O objetivo desse dado é o quê? É estar disponível ou estar disponível para algumas pessoas? Então, isso é uma questão importante. Não proprietários. Então, ele tem que ser em um formato aberto e livre. Porque eu não sou obrigado a adquirir um software para poder ter acesso a esses dados. Se for isso, não é aberto. E, obviamente, licença livre. Aquele dado tem que estar disponível de uma forma que você não seja obrigado a pagar por ele. ou, enfim, que te restringe ao que você pode fazer. Isso aqui é uma página que mostra, no site da Câmara dos Deputados, um projeto de lei específico, 219 de 2003. Isso aqui é uma página feita para humanos. Apresenta algumas informações do trâmite de um projeto de lei no site da Câmara dos Deputados. Eu, como uma pessoa, mesmo leiga na área jurídica, eu consigo entrar aqui e ler e entender mais ou menos o que está acontecendo. Só que o que acontece? Se eu quiser analisar todas as votações que aconteceram em uma casa legislativa durante o ano, é um trabalho muito grande. Você tem muitas votações, são muitas informações, e a nossa capacidade mental mesmo de juntar todas essas informações e processar isso ao mesmo tempo é super limitada. Então, partindo disso, isso aqui é uma exposição daquela informação que está naquela página pelo App Service da Câmara dos Deputados. É um formato XML que dá ali a informação de cada voto, de cada parlamentar nessa determinada votação. E o que acontece? O meu computador consegue ler e processar isso aqui com uma facilidade muito maior. É muito mais fácil você fazer um programa que consiga ler e interpretar esse formato. Esse formato foi feito para isso. Esse aqui é o link do App Service da Câmara dos Deputados que oferece aquela informação. E pensando nessa questão de ler todas as votações, todas as proposições que aconteceram, a gente consegue ver aqui que você define o tipo do projeto, que é um projeto de lei, uma medida provisória, um projeto de emenda constitucional, o número e o ano do projeto. Ou seja, eu consigo criar um programa que vai fazer iterativamente, ele vai fazer um loop, um forno, enfim, seja lá o que for, mas ele vai passar pela lista de projetos ao longo dos anos de votações, e vai coletar essas informações e armazenar essas informações para que a gente consiga fazer algum processamento com isso e extrair daí informações de verdade. Então, aqui a gente tem, juntando essa com o anterior, um prato cheio para a gente conseguir fazer um processamento de alta densidade, processar os dados de verdade para extrair dali informações que sejam significativas. Bom, olá, sou o Leonardo. Agora, contar um pouco de como que começou, quando a gente começou a botar a mão na massa, como que essa maluquice começou. Então, a gente faz parte também da comunidade da Transparência Hacker, e na lista de e-mails lá, a gente ficou sabendo que a Câmara dos Deputados tinha aberto seus dados. E aí, vamos ver o que dá para fazer isso. Então, a primeira ideia que eu tive, que foi uma ideia meio maluca, eu peguei e fiz... A ideia era querer comparar dois partidos, como que eles votavam. Se eles votavam próximos ou se eles votavam distantes. E aí, para isso, a gente primeiro definiu cada partido como um vetor, um vetor matemático, que ele é assim. Deixa eu ver se eu consigo mexer o mouse lá. Bom, está difícil. Mas, em cada posição do vetor, por exemplo, tem o primeiro vetor que representa um partido. E aí, cada posição é uma votação. E aí, nessa posição, tem um número que varia de menos um a um, e reflete, se ele for um, quer dizer que todo mundo votou sim naquilo. Se todo mundo for menos um, quer dizer que todo mundo votou não naquilo. Então, ele reflete a distribuição do partido, se ele está mais para o sim ou mais para o não daquela votação. Então, assim, eu tenho uma espécie de matriz, que cada linha é um partido, e cada coluna é uma votação em jogo. Próximo. E aí, esses caras são vetores. E aí, a gente usou um conceito lá da álgebra linear, que é de projeção de vetor. Qual que é a ideia? Se eu tenho dois vetores que são muito parecidos, eles são paralelos, o primeiro caso lá, a projeção é a sombra que um vetor faz em outro. Então, se eles são iguais, a projeção vai ser máxima. Se eles são totalmente diferentes, no terceiro caso, a gente diz que eles são ortogonais, a sombra que um vai fazer no outro vai ser zero. Então, é zero a projeção. E se for um meio termo, a gente vai ter uma sombra aí que vai estar no meio do caminho. Então, essa sombra que é a projeção, é um jeito aí de indicar o quão parecido esses dois vetores são. Então, é basicamente isso que a gente fez lá naquele princípio. Fazia a projeção do vetor de um partido no do outro, fazia um ajuste aí, que tem assim, mais um dividido por dois, é só fazer um ajuste para ter um número mais bonitinho, que é o número porcentual, para ir de zero a um. E aí, com isso, a gente conseguiu montar uma tabela. Que é uma tabela assim, partido um com partido dois vota tanto por cento parecido. Partido três com partido cinco, tanto por cento parecido. E uma coisa... E aí a gente colocou isso na internet. Repare que isso é muito longe de ser o que é o radar hoje. Mas a gente colocou, e de colocar apenas isso, teve um jornal, a Gazeta do Povo, que se interessou no trabalho, e publicou uma matéria com a nossa tabela. Deixaram a tabela um pouco mais bonitinha, colorida, nessa forma de matriz, e aí mostrando lá, ah, o PMDB com PT tem um índice de semelhança tanto por cento. Então, isso já deu, isso já foi um feedback super positivo para a gente, de que o que a gente estava fazendo era algo legal, que valia a pena investir. Pô, até o jornal lá, já até publicou uma matéria. E, além disso, no primeiro post, eu coloquei lá, próximos passos. Aí um dos próximos passos era assim, a gente fez a comparação matricial, que é partido com partido. Mas aí eu só consigo enxergar dois a dois. Eu queria um jeito de enxergar todo mundo comparado com todo mundo ao mesmo tempo, para poder colocar em um único gráfico todo mundo. Próximo. E aí aconteceu uma coisa bem legal, que aí uma pessoa que participava lá da lista do Poligno, mais só como ouvinte, pegou e falou, ah, eu conheço um método matemático maluco aí, que chama PCA, análise de componentes principais, e vocês podem usar isso. E aí o cara sugeriu isso, a gente usou, o primeiro gráfico deu super legal. E esse cara também, que é o Saulo, ele se juntou ao projeto e ele super ajudou a gente. É o cara da matemática do projeto, que deu todo o embasamento que a gente precisava. Até por conta disso, eu vou explicar muito brevemente, resumidamente, o que é o PCA, mas ele seria até a pessoa com o maior gabarito para falar. Mas essa é a técnica matemática que o radar usa, uma técnica de mineração de dados, que é classificado como clusterização, análise em clusters. E qual que é a ideia? A ideia é que você tem uma informação, vamos dizer aqueles pontinhos no gráfico, é uma informação bidimensional, para você definir um ponto, você passa o X e o Y dele, e você define o ponto. Só que aí, vamos dizer que essas duas dimensões é informação demais. Eu quero simplificar a informação. Eu quero ter informação com apenas uma dimensão. Em vez de precisar definir o ponto com dois números, eu só vou usar um número para definir o ponto. Então, o que esse método mágico faz é achar um eixo, nesse caso, para reduzir de dois para um, que é aquele eixo que está no meio do gráfico, que é o eixo onde a gente vai ter uma máxima variação entre os pontos. Vai ser o eixo onde vai ser mais claro distinguir os pontos uns dos outros. Se eu tivesse um outro eixo que tivesse, em vez de estar assim, que nem está ele, ele tivesse para um outro lado, tenta fazer, tipo, aqui assim. Isso. E eu fizesse a sombra dos pontos nesse eixo que o Diego está desenhando, os pontos não estão todos um pertinho do outro. Então, fica mais difícil distinguir eles nesse eixo do que nesse que está desenhado. Se você joga a sombra dos pontinhos no eixo, eles estão mais distantes. Então, essa mágica de achar o eixo onde eles estão mais distantes é o que o PCA faz. Então, deixa eu voltar um pouquinho aqui no outro gráfico. Então, a gente pega uma matriz com todos os partidos e as colunas com todas as votações, joga no PCA e qual que é a resposta? É uma outra matriz com cada linha, continua representando os partidos, mas as colunas agora é outra coisa. A primeira coluna vai ser o tal do eixo que vai ter aquela máxima diferenciação entre os partidos. e a segunda coluna vai ser o eixo que vai ter a segunda maior diferenciação entre os partidos. Então, qual que é a moral da história? Eu vou tentar interpretar os dados com todas as N dimensões, as 60, as 100 votações, é muito complicado. Mas, se eu pegar só as duas primeiras dimensões que o PCA devolveu para a gente, é uma informação simplificada, é tipo como uma sombra, mas eu consigo entender aquilo com apenas duas dimensões. e ao ter duas dimensões eu consigo plotar num gráfico. E esse foi o primeiro gráfico que a gente fez. A gente pegou todas essas ideias doidas aí, jogamos, pegamos os dados da Câmara dos Deputados de 2011 e as votações que a gente conseguiu recuperar e aplicar geraram esse gráfico. Isso a gente fez em 2012. E o legal é que o gráfico não parte de pressuposto nenhum, é simplesmente uma análise pura e fria dos dados e ele resultou nisso e esse primeiro gráfico foi outro grande feedback positivo para a gente que logo de cara o primeiro foi muito melhor do que a gente podia esperar, que a gente não sabia se essa aplicação dessa técnica ia dar certo ou não. E foi bem incrível porque o que importa é a distância. Então, por exemplo, a gente tem o PT perto do PCdoB, quer dizer que eles votaram parecidos entre si, pelo menos muito mais parecidos do que o PT e o PSDB que está lá longeão ou que o PT e o PSOL que o PSOL votou diferente de todo mundo está lá no cantinho. Então, isso é o que importa no gráfico, mas nesse primeiro gráfico ainda surgiu uma outra interpretação que não é regra, não se mantém em outros gráficos, mas foi uma boa surpresa ter isso de primeiro que a gente viu um significado nos eixos. Então, o eixo que é aquele primeiro eixo que melhor define a diferença entre os partidos ou entre os pontos lá do PCA é um eixo que se a gente for observar aqui nesse período, o que ele está dizendo? Na esquerda tem os partidos de situação que apoiam o governo e quanto mais para a direita eu vou, mais oposição os partidos são. Então, a extrema oposição é o PSOL e o partido mais amigo do governo que é o PT é o cara que está mais à esquerda, então, mais governo impossível e o mais amiguinho dele é o PCdoB. E, ao mesmo tempo, nesse gráfico, se você pegar o segundo eixo, que é o segundo eixo que melhor discrimina a diferença entre os partidos, dá para haver um certo viés ideológico no senso comum que a gente possa interpretar. Então, se a gente pegar os caras de baixo, são os partidos que a gente poderia dizer que são mais de direita. E, quanto mais a gente vai subindo, mais são os partidos de esquerda. Até chegar lá no PSOL. E aí, dá para... Isso a gente já achou superlegal e aí motivou mais ainda para a gente continuar e avançar no projeto em outras direções. E o próximo passo era fazer uma coisa animada, para não ver só um período, mas ver 2011, 2013, 2010, fazer uma análise temporal para ver como que isso ia se comportar no tempo. Então, foram várias tentativas. primeiro um rascunho usando a API do Google, depois usando uma outra biblioteca chamada RafaelJS. A gente chegou até a tentar uma outra também, eu acho. Eu acho que foi só essa. Até que a gente chegou em uma outra biblioteca JavaScript chamada D3JS, que é uma biblioteca bem moderna com os conceitos diferentes. E a gente conseguiu fazer o gráfico atual que está aqui no slide. E, além disso, a gente foi fazendo melhorias. por exemplo, no racatão da Câmara dos Deputados em 2013, a gente também implementou a funcionalidade para não ver somente por partido, mas ver os deputados individualmente. E é bem interessante que, às vezes, você tem um partido que você tem uma mancha que está todo mundo perto, mas aí você tem um cara do PT que está lá no meio da mancha do PSDB, por exemplo. E vice-versa também. Então, dá para você também detectar aí quais são os deputados que fogem da regra dos seus partidos e votam como se comportassem um cara do PT que se comporta como se fosse do PSDB. Dá para achar essas coisas. E, no mesmo racatão, a gente desenvolveu, então, essa questão de você conseguir, a gente clicando nas bolinhas, elas explodiam. Então, era possível você ver se havia uma coesão partidária. Isso era uma ideia de se você vê uma mancha ou se você consegue explodir, eles se espalham por todos os partidos. Então, depois, quem puder entrar no radar parlamentar e acompanhar o PMDB e fazer essa explosão dos elementos do partido ao longo, tanto do governo Lula para frente quanto dos governos para trás, é um exercício interessante. E aí, uma outra coisa que a gente também fez nesse racatão da Câmara dos Deputados em 2013 foi algumas análises de gênero, que foram análises, a gente ainda tem várias coisas para avançar nessas análises, pode passar. Então, a primeira delas, e isso não é uma falha, essas coisas em branco e tal, isso é um histograma. Então, em cinza estão a quantidade de parlamentares homens e em vermelho a quantidade de parlamentares mulheres ao longo do tempo. É, pode ser uma falha. mas aqueles brancos ali em algum momento é a ausência mesmo de deputados, não é de dados. A gente está em um certo período ali que não teve os deputados, não teve eleições. E dá para perceber que a gente não passa e não chega nos 10%, acho que fica nos 8,9%. E era uma das coisas que a gente, com os dados, queria fazer um pouco essa análise. Então, dentro do radar tem uma abinha chamada gênero e aí tem algumas das análises, a gente só vai apresentar algumas delas, mas tem mais análises do que a gente vai falar aqui. Próximo. Uma das outras que a gente colocou, que a gente fez uma análise, foi a questão das temáticas. Então, será que parlamentares homens, a nossa pergunta, essa investigada, será que parlamentares homens escrevem projetos de lei com temáticas tão diferentes do que parlamentares mulheres? E aí, esse é o espectro dos principais termos F de feminino, mas também tem o do masculino e você consegue ver. E realmente existe uma diferença de linha política. Então, quando você coloca ali coisas ligadas à proteção da criança e do adolescente, ligada bastante aos direitos humanos, você vê que esse peso nas proposições de parlamentares femininos é muito maior do que esse peso nas proposições de parlamentares do sexo masculino. Então, uma coisa interessante dessa investigação, a gente não conseguiu automatizar. E eu vou contar o porquê. Dentro das proposições, existe um tagueamento, colocam algumas palavras-chave baseadas em um dicionário, um tesauro, e que aí, o tesauro tem ligações de mesma hierarquia, horizontais, e ele tem ligações verticais. Então, se você pega, vamos supor, na nossa concepção, se você pegasse família, então família, filho, família é uma palavra que se liga hierarquicamente com outras. E a gente foi avaliar essas ligações do tesauro, e aí a gente não conseguia estabelecer algumas relações que para a gente eram muito óbvias. Então, a palavra mulher, que é uma palavra que, em princípio, a gente seria a chave para a investigação, a palavra homem, ela se ligava à palavra, por exemplo, mulher a homem. Por exemplo, filho, família, não existiam algumas ligações. Gravidez, não era ligada à palavra mulher. Então, a gente não conseguiu estabelecer famílias de correlações a partir do tagueamento que já consta nos dados da Câmara. Então, o que a gente fez? A gente pegou as palavras-chave, estabeleceu lá, fez uma leitura dos... A gente fez uma leitura do projeto, a gente fez uma leitura das descrições principais, das palavras que eles colocavam, porque uma parte dessa colocação de palavras, ela é manual. a gente fez uma certa seleção manual de algumas relações para conseguir chegar nisso. A gente não conseguiu fazer ainda um sistema automatizado, porque a gente ainda não tem as relações estabelecidas automaticamente pela própria casa. Isso é uma coisa que precisa ser amadurecida bastante ainda. E o pessoal que faz um pouco de análise de linguagem natural, se quiser contribuir com o radar, uma das coisas que seria interessante, talvez, seria ler o próprio projeto de lei e conseguir estabelecer as temáticas a partir daí. E, além disso, uma das coisas que a gente tinha a pergunta, será que, ao longo do tempo, a quantidade de mulheres cresceu? Cresceu. Será que cresceu o suficiente? Não. Que foi o primeiro gráfico. A segunda pergunta foi a questão da temática. A outra pergunta foi a questão dos partidos. Será que tem partidos que insistentemente colocam essa questão da equidade de gênero nas suas campanhas ou nos seus quadros? Então, a gente pegou a legislação... Só para... Dá para fazer um filtro lá em cima por legislatura. A gente pegou de 2011 a 2015, que é essa última legislatura. A gente está olhando aí, no caso, a Câmara dos Deputados. E aí dá para perceber os partidos. Então, o PCdoB, isso é histórico, porque dá para pegar cada partido e também ver ao longo do tempo. Então, dá para filtrar por legislatura e olhar os partidos, e dá para filtrar por partido e olhar as legislaturas. Nesse caso, o PCdoB, e historicamente o PCdoB, ele é o partido com maior participação feminina. Depois vem o PTdoB, e aí sim vai, e dá para fazer análise por cada legislatura. Uma das coisas... Espera aí. Uma das coisas bacanas que aconteceram ao longo do radar foi a gente pensar, a gente sempre usa muito as maratonas hackers para fazer esses sprints, para ter essas ideias novas, porque é o momento em que a gente consegue reservar na nossa agenda, sentar todo mundo durante dois dias, um fim de semana, uma semana, e se dedicar a produzir bastante. E aí saem algumas coisas bacanas. Só que é isso, a gente tem que tocar a vida, isso é um projeto voluntário, alguém tem que pagar contas, a gente tem que trabalhar, a gente se formou, tem que ganhar dinheiro, e aí a gente só consegue reservar esses momentos de grande concentração. Mas, ao mesmo tempo, a gente vai tocando o radar aí na vida paralela, dos fins de semana, à noite e tudo mais. E uma das coisas que a gente pensa é que a gente quer ter continuidade. Então, desde 2012, a gente está em 2015, o projeto está continuando. Uma das estratégias que eu acho muito bacana de compartilhar é que a gente, apesar de a gente estar na USP, a gente não conseguiu fazer uma parceria na USP, mas a gente conseguiu fazer uma parceria com o pessoal da UNB. Pode passar. Que é a colaboração com uma disciplina do curso de Engenharia de Software. Então, semestre a semestre, o radar, uma das equipes dessa disciplina, o professor Paulo Meirelles, fica aí o agradecimento, eles colaboram com o radar, então é algo que não vai fazer um trabalho de faculdade que vai ficar em algum arquivo no seu computador, no máximo no seu GitHub. Não, vai ficar no GitHub, no GitHub do projeto, vai entrar em produção, vai funcionar e vai virar parte de um projeto que já existe há um tempo e que vai continuar existindo e que tem uma função de cidadania e que as pessoas olham e que tem uma função social a ser cumprida e que também, não é porque a galera que está na faculdade, enfim, o pessoal faz um trabalho super de qualidade. E aí, enfim, esse foi um dos outros prêmios que a gente conseguiu ganhar uma menção honrosa no prêmio Mário Covas, na categoria Governo Aberto. E aí, o nome de várias pessoas, estão vendo? Várias pessoas? Então, essas várias pessoas, boa parte delas é o pessoal que colaborou da equipe da UNB naquele último, até aquele momento. Então, assim, isso é uma coisa bacana, então a gente gosta, tipo, acho que uma das coisas legais no FIS é a gente compartilhar experiências, então o que dá certo. a gente manter a continuidade de um projeto que não tem um financiamento, não é uma empresa que está por trás, não tem edital do governo, não tem CNPJ para captar dinheiro, a gente às vezes faz vaquinha, às vezes a gente recebe doação. Então, o que acontece? Isso é uma estratégia que nesse momento a gente está vendo como uma viabilidade de manter o projeto, obviamente, com a gente trabalhando como voluntário, mas sim estabelecer parcerias acadêmicas tem dado muito, tem sido muito bom, acho que para os dois lados. Agora, falando um pouco das coisas que são, que a gente não conseguiu resolver das dificuldades que a gente tem tido, apesar de a gente ter um diálogo, que nem o Léo falou, a gente tem um diálogo muito bom com o pessoal da Câmara, a gente troca a ideia com o poder público, é muito bom mesmo, é super saudável esse diálogo, várias coisas que a gente às vezes encontra, tem alguma coisa quebrada, tem alguma coisa a ser consertada, a gente informa, a gente recebe feedback, às vezes as coisas são consertadas até mais rápido do que a gente imaginava, porém, tem questões que são maiores, então não é só o corpo técnico ali que está, mas são coisas que são de decisões um pouco mais de longo prazo, até mais estratégicas, uma delas é a questão da incompletude dos dados. Os dados serem completos, a gente tem a questão de ele ser incompleto naquela legislatura, então essa última legislatura que aconteceu, já tinha voto eletrônico, já tendo voto eletrônico, o que acontece? Por que não tem dado? Por que que esses, se a gente sabe que teve x votações, como que você chega lá no banco de dados e tem menos? Alguém roubou as votações? Não. O que acontece é que muitas vezes as votações, elas são votações de bancada, então não é todos os deputados que vão lá, ah, gente, então, olha, o PT vai votar X e o PSDB vai votar Y, todo mundo do PT vai lá e aperta o botãozinho. Você faz a votação por partido, e esse tipo de votação não fica registrado. Então isso compromete um pouco as análises, a gente não acha que as análises que a gente faz são ruins, sem nada disso, mas isso é com os dados que são disponíveis, então a ideia é mostrar a capacidade da ferramenta como forma de incentivar que esses dados sejam registrados de alguma forma, que isso conste no banco de dados de alguma maneira. Então tem essa primeira lacuna dos dados serem incompletos naquela foto, dado que já existe a ferramenta para fazer essa avaliação, como a gente faz com que isso conste, com esse dado apareça para a gente. Agora tem uma outra questão que é uma questão histórica, então a partir, olhando daqui para trás, as últimas legislaturas começou em 91, não é? 90 não. 89, não é? Então, a gente pega aí desde 89, mas lá atrás é bem pouca votação. Se você pegar, seria interessante a gente pegar, ok, a gente tem um período militar, mas enfim, no período que não era militar, que eventualmente havia alguma votação, isso está registrado, mas isso não é registrado eletronicamente, então isso precisaria ser passado, alguém precisa fazer uma composição e uma compilação desses dados. Então a gente tem uma perspectiva que é intrínseca do sistema atual e que isso acho que é uma questão de ver como resolve e ter vontade política para resolver isso. E aí tem uma questão também histórica, quanto mais para trás a gente está falando, menos digital e mais analógico era o registro. Então precisa ter uma baita de uma força-tarefa para fazer a compilação e transformar isso em dados que coloquem no Observe-se. Então essa questão da incompleto dos dados ela é importante principalmente porque por mais que a gente faça a ferramenta e seja super legal e etc., é super honesto a gente colocar que essa é a limitação desse tipo de análise que tem necessariamente. Então a questão das votações simbólicas que eu já falei e aí os próximos passos do grupo. Então a gente vê que a gente tem três eixos para avançar. Então são as novas funcionalidades que eu vou falar daqui a pouco as novas casas legislativas e novas parcerias. Então o que a gente pensa como novas parcerias? Principalmente esse modelo que a gente está dando certo com a ANB mas não só se alguém chegar com a gente olha gostaria de colaborar com vocês numa outra forma de parceria a gente também está super aberto disposto vamos ficar super felizes novas casas legislativas atualmente a gente tem a Câmara dos Deputados o Senado e a Câmara Municipal de São Paulo mas como é código aberto como ele está tudo no GitHub está tudo aberto e tudo mais quer fazer na sua cidade quer fazer no seu estado troca ideia com a gente vem manda um e-mail e a gente vê como uma forma de viabilizar isso para ampliar a quantidade de casas legislativas sendo analisadas falando das funcionalidades isso aqui a gente tirou no GitHub tem um roadmap de funcionalidades então o que acontece eu quero ajudar o radar por onde eu começo então essas são as coisas que a gente elencou de coisas que a gente gostaria de fazer aquela coisa a gente precisa fazer isso um dia a gente está com vontade de fazer isso vamos colocar lá to do lista to do task então entre elas automação das importações melhoria dos filtros temáticos a gente já consegue fazer alguns filtros temáticos mas a gente ainda precisa melhorar um pouco isso você quer depois não sei depois abre aquela é a gente vai abrir o radar daqui a pouco e mostrar como a gente consegue fazer esse filtro análise estática do código um blog do radar estudo acadêmico e essa última uma das que eu mais gosto que é onde eu estou no gráfico do radar então assim como a gente já conseguiu a gente acha que a prioridade do radar sempre foi a análise partidária isso pelo entendimento de que por mais que as pessoas votem em pessoas a política funciona partidariamente nas casas então não adianta ah mas eu gosto daquele vereador daquele deputado porque eu gosto dele mas o partido dele não mas eu gosto dele mas até mesmo o que a gente acabou de falar existe orientação de partido para votação a dinâmica das votações nas casas elas são partidárias então a primeira análise que a gente coloca é sempre como a primeira a prioritária e os nossos esforços eles primeiro vão para a questão das visualizações dos partidos a gente conseguiu ainda abrir para os para os parlamentares inclusive para entender a questão da coesão partidária agora a gente ainda queria avançar para eventualmente e talvez integrando com alguma outra iniciativa vamos supor não sei se respondendo a um conjunto de perguntas enfim como que você votaria se você votasse em algumas coisas como que você votaria e aí você poderia se plotar no gráfico e essa é a ideia é onde eu estou no gráfico do radar então a gente ainda não tem aí pessoal da política que quiser dar uma força enfim para a gente nessa coisa seria interessante você se enxergar no radar e inclusive assim tá eu sou mais próximo de qual partido eu estou mais próximo de quais parlamentares é uma ideia aí que está para a gente amadurecer e que a gente já conversa mais de ano a gente nunca consegue ter fôlego de fazer a gente vai abrir o radar para mostrar essa questão do filtro vamos ver mostra o filtro primeiro depois a gente mostra a evolução do PMDB a cereja do bolo está conectado não e aí você não consegue é que ele não queria funcionar lá primeiro ele funciona só aqui primeiro vai em gráficos isso câmera filtro impostos que a gente tinha visto liga aí impostos estava no roadmap a gente colocou lá a melhoria da questão do filtro que é por uma palavra e aí ver como que os deputados estão próximos ou longe sobre esse tema e legal que essa é uma melhoria que a gente acabou de melhorar um pouco essa semana o Eduardo outro contribuidor nosso mandou mais uma entrega para a gente e agora já está um pouco melhor do que era há pouco tempo então e se tratando de imposto aí essa seria a distribuição dos partidos a gente procura todas as votações proposições porventura aparece a palavra imposto 108 está vendo 108 encontrados para a palavra imposto a gente fez o filtro imposto agora se quiser clica no laranjinha lá em cima clica no PMDB clica no PT agora é que tem pouca votação faz outra coisa sobe lá em cima e clica nesse laranjinha porque aí você vê que tem 108 votações mas que votações foram essas isso aí você consegue ver as votações em si dos do filtro dos impostos você consegue fazer uma análise também além da análise gráfica e também para ver a qualidade do filtro porque será que o radar realmente buscou o filtro direito as votações então aí você mesmo pode ver essa votação realmente é sobre imposto e esse é mais um exemplo de coisas que o pessoal da UNB colaborou dá uma olhada coloca lá no gênero isso aí só para mostrar que tem outras análises além daquelas que a gente falou tá joia e vamos voltar a sua apresentação que já deram a plaquinha para a gente já isso é esse slide não não é esse slide é o anterior próximo aí então só para falar um pouquinho que existem outras iniciativas que dialogam muito com o que a gente está fazendo então acho que na ideia de colaboração de sempre de trabalho em rede de fortalecimento existem outras iniciativas aí que é o pessoal do voto consciente o legislando que foi alguma plataforma lançada recentemente que se propõe bastante a fazer essa ponte com o legislativo em específico mas existem também coisas como o pessoal da excelência do transparência Brasil que é uma iniciativa da sociedade civil e o participa BR aí já falando de uma iniciativa governamental e não necessariamente da parte do legislativo mas aí a gente está falando de uma iniciativa do executivo que pensa aí uma questão de como trabalhar a transparência pública como fazer diálogo com a sociedade e todas essas ferramentas a gente acha inclusive o radar se insere nesse panorama com a ideia de colocar o cidadão como um agente político ativo imunido de informação então aí voltando um pouco ao que o Diego falou é extremamente importante que as informações sejam abertas aquela questão da completude sejam completas atuais em formato no proprietário e tudo isso que os dados de fato sejam disponibilizados sejam disponibilizados em formato aberto para que a gente possa fazer coisas interessantes para que a gente possa empoderar o cidadão porque se esses dados não forem disponibilizados ou não forem disponibilizados dessas formas a gente fica com uma informação ali com um quadro um pouco menos preciso ou com um recorte do quadro total e aí isso prejudica a sociedade como um todo basicamente era isso obrigada eu sei que tem super pouco tempo a gente vai abrir agora para perguntas os nossos contatos estão aqui a gente tem cinco minutos para perguntas ela acabou de me informar alguém tem perguntas? eu gostaria de entender quando você fala aquela distância como se constrói essa diferença o que significa na prática a diferença de votação por exemplo porque uma coisa era votar sim ou votar não mas você vê ali no quadro que por exemplo o pessoal lá naquele primeiro que vocês vão votar o pessoal está lá em cima o que significa isso que digamos entre sim e não não votou ou absteve essa composição? então o que acontece é que a gente não está olhando uma votação a gente está olhando um conjunto de votações então eu tenho várias pessoas votaram certo? eu não estou pegando uma votação em si porque se sim ou não você vai ser completo ou vai ser projeção vai pensar naquela das coisas da projeção vai ser completo ou ele vai ser nulo mas você tem um conjunto de votações então vamos pensar faço um jeito mais fácil de ficar pensando em porcentagens vai tem uma parte das votações eu voto junto com você não necessariamente não interessa se é sim ou não eu voto junto entendeu? você vota sim eu voto sim a gente é parecido se você vota não eu voto não a gente é parecido então não interessa tanto pra gente o sim ou não o aspecto ideológico da questão o que interessa é que você em 15 votações votou sim eu em 14 votações eu votei sim então a gente está votando parecido se a gente está votando parecido a distância entre a sua bolinha e a minha bolinha no gráfico é pequena se você votou 15 sim e eu votei 15 14 não concorda que a gente votou muito diferente não interessa qual que é a matéria então a sua bolinha vai ficar lá longe da minha bolinha deu pra entender? ficou claro qual o significado da distância? a distância é uma distância a distância em si é uma medida de semelhança esclareci se quiser perguntar de novo então Marco não sei se ficou claro assim boa tarde Marco do Ministério da Justiça queria dar os parabéns porque eu sou um fã de vocês e incondicional só fiquei um pouquinho triste porque o Pensando Direito não apareceu ali nas iniciativas de democracia mas enfim a gente põe na próxima tá bom eu queria perguntar pra vocês se foi possível ou se vocês estão pensando em alguma coisa em analisar a votação da PEC 171 da redução da maioridade penal como ela se deu porque ali tem uma questão interessante que teve uma primeira votação e depois teve uma segunda votação e agora a gente vai ter terça-feira a votação do segundo turno vocês estão com interesse em fazer análise de comportamento disso e tal como é que a parte de se posicionar essa ideia específica a gente não pensou mas lá no nosso opa no slide lá no bom ok lá no nosso slide lá do roadmap que a gente tinha as funcionalidades futuras um pontinho que estava lá é o que a gente chamou de blog do radar o que seria isso porque às vezes tem algumas análises que são interessantes de fazer tipo essa que você falou uma votação muito importante muito polêmica como o pessoal se comportou ou até de repente outra análise nada a ver que uma vez o Saulo fez lá que era em que horários as votações costumam acontecer então não são análises que se enquadram nos nossos gráficos fixos lá que a gente vai evoluindo com funcionalidades então a gente pensa que seria legal ter tipo um espaço do site que seria tipo o blog do radar onde cada entrada seria uma análise diferente dessa inclusive até de repente pessoas podiam começar a colaborar e mandar pra gente ó eu fiz essa análise com os dados legislativos que é uma coisa mais pontual e a gente postaria lá e seria até um jeito de movimentar e tal e nisso se alguém fizer essa análise poderia mandar pra gente e colocava lá então seria um espaço que encaixaria bem esse tipo de coisa mas tá aí no roadmap junto com outras coisas aí é questão de a gente chegar lá um dia uma das coisas que é a questão da significância das outras não sei se eu falo disso lembra a significância das outras dimensões falei não mas não das outras do PV não falei então é porque tem uma coisa que quando a gente faz no PCA o que o PCA faz ele transforma n dimensões de um vetor em dimensões principais e a gente pega duas porque as duas representam mais de 92% do fenômeno vai uma das coisas que a gente achou interessante é quando a gente pegou na época que teve a votação do código florestal que foi super polêmico uma das coisas que quando tem essas grandes polêmicas um comportamento que acontece é que na saída do PCA a primeira segunda dimensão eventualmente tem uma terceira que começa a ser significativa porque você tem alguma votação que sai do padrão que tem um rearranjo muito grande que tem aquela a base do governo sai da base então por exemplo no próprio código florestal teve gente que era super fechado com o governo que não votou com o governo então isso é uma das coisas que a gente pode tentar analisar tentar pegar um período e olhar pelo PCA e ver se tem alguma tipo a terceira dimensão é mais significante do que o padrão que a gente tem isso é uma coisa que às vezes acontece quando tem uma votação muito muito polêmica ou que é muito fora entendeu só para complementar o que a Idê falou aí esse gráfico é bem interessante que a gente só plotou duas dimensões mas se a gente pegasse a terceira dimensão e fizesse essas bolinhas 3D na terceira dimensão ia estar praticamente todo mundo igual com diferença do PV que o PV ia estar mais para frente e o resto do mundo igual então que pode ter a ver com o fenômeno do código florestal talvez sim mas bem acho que é isso ela acabamos de ser informado que o tempo acabou acho que queria agradecer a presença de todo mundo e enfim quem quiser conversar mais com a gente quiser colaborar no finalzinho lá tinham os nossos nossos contatos então o site estamos à disposição e colaborações serão bem-vindas e agora na sequência eu tenho uma palestra minha que eu vou fazer marketing claro para a galera que está aí quiser continuar vou falar sobre democracia digital e uma análise do gabinete digital e do participa BR então quem quiser continuar na sala fica à vontade obrigada é aqui obrigada obrigada